Música O Municipal de Ciclismo de Estrada é uma prova em circuito de asfalto de 8 quilômetros. Reuniu atletas de Pato Branco e da região. O Fabrício 3 é de Chopinzinho. Há seis anos participa de competições de ciclismo. Participo desde 2017, campeonatos, então seis anos aí na estrada. Participei em torno de uns 40 competições já. Tive alguns títulos importantes na categoria. A etapa Pato Branco teve atletas da categoria Estrada, da Juvenil até a Master. Contemplou todas as faixas etárias, desde a Amador até atletas profissionais. Essa prova de hoje é um nível muito forte, pessoal, é da elite mesmo. E assim, não tem como apontar um favorito, vai ser bem disputado, acredito. Conta para nós a tua categoria. Eu optei por me inscrever na categoria Master, acima de 40. Então, estou participando dessa categoria aí com aproximadamente 15 competidores. A prova do dia 10 de setembro foi uma etapa teste. Esse ano a gente tem os Jogos Abertos do Paraná aqui em Pato Branco. Então, os atletas de Pato Branco estão disputando vagas para representar o município. E também a gente testar o circuito, a dinâmica, como vai funcionar. Além disso, alguma premiação para eles pela participação desse evento? Isso, os três primeiros colocados de cada categoria tem a premiação com troféu. E também temos a categoria contra relógio, que é individual, uma volta. Quem fizer em menos tempo também ganha essa categoria. O evento foi realizado em parceria entre a Associação de Ciclistas de Pato Branco Quebra Freio e o município de Pato Branco, através da Secretaria de Esportes. Quando a gente faz um planejamento junto com as entidades, junto com o poder público, o resultado está aqui numa competição. É o nosso municipal, é a primeira competição aqui no contorno norte. Então, a gente tem um evento teste também. Então, a gente poder em novembro fazer com que a etapa, dois Jogos Abertos do Ciclismo, ela seja aqui.